Vamos conversar, vamos voltar a conversar com o repórter Fantoni Peço. Fantoni vai falar, ele vai falar do acidente próximo a Malacaxeta, Fantoni, na MG 217, onde o motorista de uma caminhonete morreu. Exatamente, Saulo. O Tales Júnior Facundes, de 31 anos, ele dirigiu uma caminhonete que fazia o transporte de morangos para serem vendidos na região de Malacaxeta. E ele, antes de Malacaxeta, ele passou também na cidade de Aguaboa, onde fez entrega de mercadorias e seguiu a viagem. Segundo os passageiros, ao passar na comunidade dos Ferreirinha, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista, rolou 25 metros na ribanceira até que o veículo parou ao bater contra uma árvore. O corpo do motorista foi projetado para fora do veículo, aí a polícia suspeita que ele não utilizava o cinto de segurança e as outras duas vítimas foram resgatadas com ferimentos atendidas em hospitais. E aí, Saulo, as autoridades da polícia, principalmente da Polícia Militar Rodoviária, pedem aos motoristas que ao fazer viagens muito longas, que obedeçam o tempo de descanso, que obedeçam o tempo de viagem e, principalmente, ao pressentir que está cansado, pare, descanse e também verifique a manutenção do veículo, porque, às vezes, isso é provocado por falta a essa região aí, próximo entre Aguaboa e Malacaxeta. É uma estrada estreita, cheia de curvas, serras muito acentuadas, subida, descida. Então, tudo isso pode desgastar o equipamento e provocar uma avaria inesperada. Mesmo que o veículo esteja em bom estado de conservação, mas a vida útil de alguns equipamentos, de alguns itens, principalmente sistema de freio e direção, às vezes a vida útil acaba e você não percebe, não tem como monitorar. Então, o comando da Polícia Militar pede que as pessoas verifiquem tudo isso, mas, principalmente, verifique também a condição do motorista. Lembrando, Saulo, que, infelizmente, o volume de vítimas, o nível de vítimas fatais em acidentes na região do Nordeste Mineiro, esse ano, está muito alto, o nível está muito alto. A polícia está preocupada com isso e tenta fazer algumas ações preventivas, mas, evidentemente, tudo depende também da pessoa que está ao volante. Nossos sentimentos aí, a família do Thales Júnior Fagundes, que perdeu a vida, mas estava a trabalho, estava tentando buscar uma melhoria de vida para ele, para a família. Saulo. Infelizmente, né, Fandone? Infelizmente, o Thales aí não resistiu aos ferimentos. Aconteceu esse acidente aí na região de Malacaxeta, no Vale do Mucuriga. Obrigado, Fandone, pelas suas informações.